Meio dia e 15. Esse foi o horário que o ex-preso Isaac de Souza Martins, de 37 anos, decidiu se entregar à polícia e liberar do cárcere a companheira e os dois filhos de 7 e 8 anos. O momento foi comemorado por quem estava acompanhando o dilema da família desde a noite anterior. No total, foram 13 horas trancados em casa. A ocorrência teve início ainda no domingo, na zona norte de Manaus. O suspeito decidiu, após uma discussão com a companheira, manter ela e os dois filhos do casal reféns dentro de casa. A briga do casal logo chamou a atenção de vizinhos, que acionaram a polícia. A princípio, os populares acharam se tratar apenas de Rosana Almeida da Fonseca, de 40 anos, que estaria sendo mantida trancada. Mas os militares descobriram que a ocorrência era bem mais grave. O portão da casa precisou ser arrombado e a energia foi cortada. Dentro de um dos cômodos do imóvel, o homem se trancou com a família. Este vídeo, gravado pelos PMs, mostra o local de confinamento do criminoso. Uma geladeira foi usada para fechar a única porta de entrada e saída do compartimento. Toda a área foi cercada pela polícia. Ao amanecer, o criminoso permanecia irredutível. Ele não fez nenhuma exigência, mas também não liberava os reféns. Até agora, nós ainda estamos identificando quais as verdadeiras causas, mas nós sabemos que ele tem um problema de convívio com a esposa e parece que foi causado por uma denúncia de uma cunhada, que era o que estava incomodando muito ele. Quase 14 horas de cárcere privado já confirmado, acabou de ser solto todas as pessoas que estavam sendo feitas reféns. A mulher de 40 anos e os dois filhos. Ali à frente, toda a tropa da polícia militar, do comando de policiamento especializado. A gente conversou agora há pouco com o coronel Klinger. O desfecho foi positivo, de acordo com o esperado. Nós tivemos algumas dificuldades por conta do horário, mas para cumprir o nosso objetivo, que era preservar a vida de todos os envolvidos. O homem já tinha passagens pelos crimes de homicídio e violência doméstica. Segundo a polícia, ele também teria sido um dos mandantes do massacre ocorrido no complexo penitenciário Niso Jobim, o Compage, em janeiro de 2017.